Bom dia, crianças do quarto ano, hoje, quarta-feira, aula de ciências, né? Vamos continuar falando sobre as plantas, viu? Agora, outra parte do assunto plantas, porque nós já vimos sobre, lá na página 208, nós vimos sobre nutrição, respiração e transpiração das plantas, foi isso? Primeiro, a gente vai fazer a correção referente a essas páginas, viu? Foi da semana passada, ok? Coloca aí na página 213. Vamos lá. A primeira questão diz assim, Leia as afirmativas abaixo e escreva R para as que contêm informações referentes à respiração e F para as que contêm informações referentes à fotossíntese, certo? Aí diz assim no primeiro quadrinho, Envolve a absorção de gás oxigênio da atmosfera terrestre e a liberação de gás carbônico. Isso aqui é referente à respiração ou fotossíntese? Respiração, você bota só o R maiúsculo, viu? Processo relacionado à produção de alimentos nas plantas? Fotossíntese, então letrinha F. Envolve a absorção de gás carbônico da atmosfera terrestre e libera o gás oxigênio. Também fotossíntese, letra F. Animais como o ser humano também realizam esse processo. Respiração, letra R. E o último quadradinho, não ocorre em algumas plantas, é a fotossíntese, viu gente? Não é a respiração, fotossíntese, letra F. Na segunda questão, mostra bem uma imagem de uma planta, né? E ao redor das folhas dessa planta, tem gotinhas de água, tá dizendo, vem aí indicando, é gotas de água. Aí diz assim a segunda questão, as plantas precisam regular a quantidade de água no organismo. Quando a transpiração está reduzida e as raízes absorvem grande quantidade de água, a planta pode eliminar a água sobre a forma de pequenas gotas. É o caso dessa plantinha aí, viu? Observada nas bordas, ou seja, nas extremidades dessa plantinha aí. Que é a folha de morangueiro, é a folha do morango. Decifre o código abaixo, decifre o nome desse processo aqui. Para isso aqui, tem o nome de um processo. Então, você vai decifrar o código, que é a palavra completa da imagem, por exemplo. Guitarra, aí você tira o I, o T, o A, o R, o R e o A. Fica só o G, U, né? O taco, vai ficar só o tá. E o pão, você cedilha mais ân, tira o P, aí fica gutação. É o nome que ocorre desse processo bem aqui, dessa folha do morango, certo? Agora, nós vamos para o nosso, na outra parte do assunto sobre plantas. Aí, a gente encerra esse assunto em plantas, viu, gente? Nós vamos falar agora da reprodução das plantas. Aí, a página, a página 214, inicia assim. Qual é a principal característica dos seres vivos? Aí, a menina está dizendo, aquela mesma menina lá da outra parte, né? Agora, eu sei como as plantas se alimentam, como elas respiram e transpiram. Mas, as plantas também se reproduzem? Ela está perguntando para a mãe dela, né? Aí, a mãe dela responde o quê? Claro, se é um ser vivo, tem todo aquele ciclo que foi mostrado na semana passada, né? Assim como os outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. Aí, diz assim, as plantas são seres vivos e por isso apresentam ciclo de vida. Ou seja, nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Vamos lá. As plantas também chamadas de vegetais são seres vivos, já que nascem, crescem e morrem. Além disso, possuem capacidade de reprodução, ou seja, de dar origem a novas plantas. E é exatamente essa maneira aqui, são várias maneiras, né? Não é só uma maneira de reprodução que você vai ver nessa parte desse assunto. Aí, eu queria que vocês colocassem o livro de vocês na página 215. Onde tem o número 1, diz assim, a estrutura das flores. Vamos lá. Reprodução das plantas. Por que você tem que observar essa flor que está bem nessa árvore, está destacada, tem uma abelha. Vocês acharam? Está perto do número 1, viu? Observe bem aí essa flor. A reprodução de quase todas as plantas acontece por meio da flor, que possui em seu interior o órgão feminino, chamado de gineceu. Está bem aí, apontando qual é o gineceu. Aparece uma garrafinha, estão vendo aí? E o órgão masculino, chamado de androceu. Tipo essas folhinhas bem pequenininhas que toda planta tem, viu? A maioria das plantas tem. O androceu é composto pelos estames, que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen, mais na frente vai ver o que é o pólen, viu? Nos grãos de pólen, existem as células sexuais da planta. O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Então, o gineceu e o androceu são a parte feminina e masculina da flor. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. O óvulo irá se desenvolver e se transformar em fruto, enquanto que o ovário se transformará em sementes. Assim a flor murcha, aí vai dar origem a outra planta. A gente vai ver tudo detalhado mais na frente, ok? Aí tem separadinho. O androceu, vocês estão vendo. Essas outras partes, elas não vão interessar pra gente agora, viu? Só lá no sexto, sétimo ano, ok? Quinto, talvez quinto ano, vocês já possam ver mais algumas partes do androceu e do gineceu. Mas agora no quarto ano, só interessa essas duas partes pra gente, certo? O androceu, que tá mostrando bem aí, ó. É isso aqui, ó. Essas partes aqui, viu? Aí cada parte do androceu recebe um nome, que são esses, que não vêm aqui pra gente no momento. Não há necessidade, certo? Só esse daqui que tava sendo mencionado no livro de vocês, os estames, ó. Isso aqui. É isso aqui que se encontra o androceu, certo? Nos estames. O gineceu, essa parte aqui, ó. Não parece uma garrafa? Que a célula masculina, ela vem pra cá, ó. Vem pra cá, digamos, nessa parte superior do gineceu, certo? E aqui que tá mostrando, ó. É o ovário, né? Esse circulozinho e essas bolinhas pretinhas são os ovos, certo? Bem detalhado pra você. Então, grave esse nome, gineceu, que é isso aqui, esse tubo. E androceu, que são esses raminhos aqui, ó. Certo? Polinização e fecundação. Primeiro, polinização, né? Que a gente vai falar, tá? No número dois aí. É o transporte do grão de poli até o estigma de uma flor. Vamos voltar lá na flor. Tá bem aqui, ó. O poli vem bem pra cá, ó. Pra o estigma, certo? É aqui, ó. Flor colorida que atrai o inseto. Pétala onde o inseto pousa. O inseto colhe o néctar. O pólen cobre o corpo do inseto e pode ser transferido para outra flor. Polinizando. Então, sai de uma flor para a outra, sendo levada por um inseto, né? Abelha, na maioria das vezes. Polinização pelo vento. As flores produzem muito pólen. Isso aqui a gente já sabe, né? Quanto mais flores, mais pólen. Não tem pétalas. Apresentam-se agrupadas, formando inflorescência. Uma coisa assim que vai chamar a atenção dos insetos. Por exemplo, flor do milho, da cana e do capim. Então, a polinização, além dos animais, ela pode ocorrer através do vento. Polinização por insetos, pássaros ou morcegos. Abelhas e alguns pássaros polinizam flores coloridas, porque é bem atrativo, né? Chama a atenção deles. Os pássaros são atraídos por flores em forma de tubo, sem odor. Ou seja, é só o formato para o pássaro, é o formato da flor. No caso, essa flor vem aqui, ó. É o formato de um tubinho, né? E ela não tem cheiro. Já as abelhas, elas são atraídas pelo cheiro e pela cor. O que é a fecundação? Aí eu já sei que a flor, ela tem o órgão masculino e tem o órgão feminino. E aqui, ó, esses pontinhos bem aqui, são os grãos de polo. E aqui tá mais detalhado, certo? Aqui é o órgão feminino da flor, que é o gineceu. Não esquece, gineceu e androceu, masculino. Então, a fecundação é o encontro do pólen com o óvulo. Aí vai ocorrer a fecundação, viu? Basicamente isso. Vamos ver como é que acontece. No gineceu, o grão de pólen percorre esta estrutura e encontra o gameta feminino, que se encontra dentro do óvulo. Aqui, ó. Ele vai cair aqui dentro e vai lá para o final. É bem aqui, nessa partezinha, que vai ocorrer a fecundação. Tá bem que as setinhas mostrando, ó. Ok? Aí ocorre a fecundação. Depois da fecundação, as pétalas caem. Vão cair as pétalas da planta, da flor no caso, né? Formando o fruto e os óvulos. O ovário vai crescer, né? Também formando o fruto e os óvulos se desenvolvem em sementes. Então, esse esquema aqui está bem detalhado. Preste atenção nele. Onde é que ele começa? As setinhas aqui, viu? Ó. Seguindo as setas, certo? Dispersão. É outra parte que vai falar sobre as plantas também, viu gente? Está bem na parte 215. O que é a dispersão? É o transporte de frutos e sementes por agentes para locais distantes da planta-mã. Então, que agentes são esses que podem levar essas sementes para outros lugares? Podem ser os animais, podem ser a água, o vento e o próprio fruto. Se ele cair no chão, aí ele vai gerar outra plantinha, né? Aqui é um beija-flor que pode levar para outro lugar o pólen ou uma parte da planta para ela se desenvolver, certo? Por que a dispersão das sementes é tão importante, gente? Vamos ver. Se os frutos não fossem carregados pelo vento, ou em alguns casos pela água, ou não fossem consumidos por animais, todos acabariam caindo próximo à planta-mãe. Aí, dessa maneira, não iam florescer em outro lugar, não iam nascer. Por isso que é importante essa dispersão, é dispersar, é espalhar, espalhar alguma coisa. No caso, vai espalhar as sementes, os frutos, para dar origem à nova planta. Tem uns animais que eles comem alguns tipos de frutos que eles pegam esses frutos, levam para outro lugar, eles enterram em algum lugar para comer depois, mas aí eles vão e esquecem onde foi que eles enterraram. Aí vai nascer uma outra plantinha, viu? A germinação é outra maneira de reprodução das plantas, viu? E o que é a germinação, gente? É o processo inicial do crescimento de uma planta. Esse processo da germinação, ela só ocorre através da semente dos esporos, viu? Sementes ou esporos. Algumas plantas têm as sementes, outras têm esporos, certo? Está bem o esquema de vocês, na página 214, mostrando a germinação. É até de uma semente de feijão, né? Ela começa assim, aí vai até aqui, certo? Germinação da semente. Está bem aqui mostrando tudo direitinho como é que acontece, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se eu fosse pedir para você enumerar, você ia saber direitinho como é que começa. Você não podia colocar o número 1 aqui, né? Só pode ser aqui, depois aqui, depois aqui, certo? E aí mostra outras sementes. No caso aqui, é o feijão. Aqui, eu creio que seja do arroz. Talvez, né? E aqui é o milho, certo? Então, através de sementes, nesse caso, germinação. Tem também outra forma de reprodução, que é a propagação vegetativa. Aí, no livro de vocês, na página 216, vem com o nome de reprodução vegetativa, né? Vamos ver. A propagação vegetativa é um tipo muito especial de brotamento. Em que pedaços de caule ou raiz podem produzir uma nova planta. Eu posso pegar uma folha, um pedacinho do caule ou a raiz e plantar em outro lugar que vai nascer uma nova planta. Como está mostrando bem no livro de vocês, viu? O Caio, ele tirou uma folha de uma planta, né? Folha da fortuna, é um tipo de planta. Colocou no vaso, esperou. Aí, no final, nasceu outra plantinha. E nós vamos fazer essa experiência aqui, né? A germinação do feijão. Por que a gente vai fazer isso aqui? Para a gente observar como ocorre a reprodução através da semente, certo? Então, esses materiais que tem para você usar, você tem em casa. Não precisa comprar nada, viu, gente? Primeiro passo. Coloque a semente em vaso de planta ou em terra apropriada para plantar. Em seguida, coloque um pouco de água, certo? Segundo passo. Uma das primeiras coisas que ocorre na germinação é a absorção de água pela semente. A semente vai absorver água para poder se desenvolver. À medida que a semente vai se enchendo de água, a casca se rompe, permitindo a entrada de oxigênio, que ela também precisa de oxigênio para se desenvolver. Terceiro passo. Terceiro passo. Depois que as células do embrião recebem água, oxigênio, luz solar, em temperatura adequada, elas começam a se desenvolver, dando origem à primeira estrutura que sai da semente, que é chamada de radícula. Então, é a primeira estrutura que vai dar origem a uma nova plantinha. Quarto passo. A radícula será a futura raiz da planta e ela começará a crescer para dentro do solo. Isso aqui, gente. Olha, a radícula é isso aqui, viu? Ela vai crescer para dentro. Você não vai ver ela por fora. E ela precisa, né, de quê? Do solo apropriado, dos sais minerais e da água para se desenvolver. Ela conseguirá desenvolver suas raízes, caldo e folhas, transformando-se em uma jovem planta. Depois de adulta, ela produzirá frutos e sementes que darão continuidade à vida da espécie. Então, aquele ciclo. Nascer, crescer, se reproduzir e morrer, que nem todo ser vivo, né? As nossas atividades de hoje, elas estão nas páginas 214 a 218. Realizar a pesquisa pedida na terceira questão do item C da página 218. Lá tem uma pesquisa na letra C, que está sendo... É uma pesquisa com a temática bem atual, viu? Está falando sobre as abelhas. Aí você vai pesquisar, escrever no caderno o que foi que você conseguiu descobrir. Realizar a atividade com o feijão, seguindo esse esquema que eu mostrei agora aqui, anteriormente, viu? Depois, com essa atividade do feijão, você vai fazer um relatório, dizendo que foi que você observou. Por exemplo, no primeiro dia que foi que você fez, no segundo foi que aconteceu, no terceiro até sair a nova plantinha, viu, gente? Então, é tudo detalhado, tudo uma questão de observação, para você poder fazer uma boa atividade, uma boa experiência. É legal essa experiência aqui, viu, gente? Então, bons estudos. Até a próxima aula de ciências, viu, gente?